Não! Não, por favor! Ah, é! Eu fui cegado! Acho melhor excluir o meu canal. Fala, galera! Sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez, vamos aqui de Nia! E vamos aqui com essa build. Essa buildzinha é muito boa, muito legal de usar, certo? E é bizarra a quantidade de vezes que a gente consegue usar o item que a gente tá levando, mano. A build consiste nesses dois perks aí, certo? O build to last vai fazer com que a gente consiga recuperar nosso item. Assim que a gente consome ele por inteiro, entrando no armário, ele vai recuperar 99%. Depois 66%, depois 33%. Então, mano, eu tenho o item infinito, velho. É só eu gastar ele inteiro e depois entrar no armário e vou recuperar. É muito forte esse perkzinho. E o Streetwise, pra o nosso item durar mais tempo ainda. Diminui, aumenta o tempo de duração do item. Então, esses dois perks aí, combinam muito bem um com o outro, velho. E vamos com a nossa lanterninha, que é a build da lanterna infinita, fechou? Vamos dar umas playzinhas aí com a nossa lanterna. Lanterna é o que não vai faltar, irmão. Então, vambora, velho. Na primeira eu fui com a roxa, depois eu fui com a verde. Aí eu fui alternando aí, porque a roxa acabou. Mas é isso, fechou? Então, o nosso intuito é esse. Vamos dar umas playzinhas aí, uma lupadinha com a build da lanterna infinita. Tentar usar a lanterna pra caralho, o máximo que a gente conseguir, velho. Pra, pô, ter uma lanterna pra caralho. A gente pode usar à vontade, irmão. Depois, se quiser, eu posso trazer isso com o Magic Kit, tá bom? A build da cura infinita. Tem um tempinho que eu não trago, então fala aí embaixo se vocês querem que eu traga essa build da cura infinita, que é muito mais forte que essa da lanterna, velho. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Acorda, acorda. Ô, acorda. Vambora, vambora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, fiote. Vambora. Ok, vamos fazer giradorzinho aqui já. Quero nem saber, mano. O que é que vai ter que vir em mim? Eu não vou até o Killer, não. Não vou facilitar isso pra ele, não. Não é não, amiguinha. Fala tu pra mim, ó. É um trick-trick, velho. E ele está vindo aqui em nós. Pitaço. Nossa, olha essa skin. Que ridículo. Meu Deus, isso é ridículo. Que skin ridícula, mano. É a do passe, velho. Caralho, filho. Essa skin é muito feia. Meu Deus, que skin engraçada, mano. Opa, opa. Olha o bichinho vindo. Nossa, eu tô muito ferrado, velho. Eu vou tomar um hit aqui, mano. Ai, ai, ai. Ok, ok. Não tomei o hit por enquanto. Dá a volta por aqui. Volta aqui. Consegui o stun nele. Consegui o blind. Tudo que a gente precisava era desse blind, mano. Agora sai correndo pra cá, velho. Eu tenho que conseguir virar aqui antes dele subir. Ai, consegui. Meu Deus, consegui. Eu ia tomar o hit, mano. Tá maluco, velho. Desce, desce. Ai, independente. Toma. Consegui o stun nele. Stun nele de novo, stun nele de novo. Independente, velho. Independente. Agora corre pra cá. Já vou tomar um hit aqui. Vou tentar não tomar o hit, beleza. Ok, consegui, velho. Meu Deus, pra onde ele vai, velho? Ele já recarregou, mano. Consegui dropar sem tomar o hit pra ele, velho. Ok, ele desceu por ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele só vai meter o pezinho dele, família. Acho que ele só meteu o pezinho. Ou ele tá me procurando ainda, não sei, velho. Bom, ele tá com o ruin. Acho que já tiraram o ruin já, né? Perfeito. Já tiraram o ruin. Já acabaram aquele game que eu tava. Vou tentar fazer isso aqui agora. Vambora. Tentar cegar ele aqui só pela meme. Faz de brinks. Meu Deus, ele virou em mim? Meu Deus, ele virou em mim. Não, não. Ele foi dar mais de game na mag. Será que deu certo? Ela tá quase morta. Falta muito pouco pra ela morrer. Acho que ela tá em cima. Ai, caralho. Tomei três. Tomei três. Eu vou tomar o hit aqui. Não vai ter jeito. Ai. Ai. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Vou por fora. Ele foi recarregar. Tá, beleza. Não tomamos esse hit. Meu Deus, velho. Corre demais, mano. O bicho vai vir na gente? Aparentemente vai, hein, mano. Tentar virar aqui. Opa. Filipe foi por rolar. Agora dá a volta por aqui. Tomei umazinha, velho. Droga. Meu timer ia resetar inteiro. Não vou pular. Não vou pular. Vou por fora ainda. Agora eu pulo. Não vou pular. Agora eu pulo. Toma. Acertou mais umazinha, ok. Ok, ele saiu tacando. Não conseguiu acertar. Agora acertou mais uma, meu Deus. Faltam duas pra eu tomar. Ele vai vazar da gente? Vai, vai vazar, vai vazar. Eu acho. É, ele ia perder muito tempo porque ele só meteu o pezinho dele. Perfeito. Eu não tô tendo a oportunidade de cegar ele, mano. Eu tenho que cegar ele o máximo que eu conseguir, velho. Toda oportunidade eu vou tá cegando esse cara, velho. Quero gastar a lanterna inteira nele, mano. Nice. Nice. Acabamos mais um geradorzinho, família. E aqui tá bem avançadão também. Meu Deus, eu morri. Agora é sério eu morri. Ah, não. Vem ir a mim, não. Não, acho que eu não ia morrer, não. Tinha muita viradinha aqui. Meio-event é complicado, hein, mano. Meio-event é embaçado. Dessa mina provavelmente a gente vai morrer. É, morreu já. Ele não deve pegar. É, ele vai tentar me dar um hit aqui, eu acho. Nossa, ele conseguiu me dar um hit, família. Tá, eu vou tentar encher o saco dele aqui, mano. Eu tô sem Iron Will, né? É, sem Iron Will é embaçado eu conseguir fazer isso aqui. Não sei que ele não me ouça. Ele me ouviu. Ele me ouviu foi muito. Aqui, ele voltou pra lá. Já curaram a Maggie. Não tinha muito o que ele fazer, velho. Eita, mas agora ela vai sair da palha. Ela foi tancar pra ela. Meu Deus, velho. Ai, carai. Caiu já. Ele vai tentar derrubar até a própria Micaela agora, mano. Isso, fica aí. Independente. Tá em outra palha, mano. E se eu conseguir estonar ele? E depois eu dar um window... Atec. Ela foi curar. Meu Deus, velho. Ele já volta. Eu quero muito salvar essa mina, velho. Você não tem ideia do quanto eu quero salvar essa mina. Consegui salvar. Consegui salvar. Meu Deus, ele vai voltar aqui, velho. O cara não consegue encher ninguém, coitado. Alguém tá voçando gente ali no meio ou não? Tá, ele deve subir pra pegar a mina. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não consigo curar, não consigo curar. Vou morrer. Corre, 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 corre. Deu bom, velho. Ah, não deu pra cegar ele. Oi, 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 oi. Toma. Beleza, cega esse cara aqui. Não quero saber, não. Cega ele de novo, independente. Não consegui cegar de novo. Ele vai voltar na gente, velho. Eu tô machucado. Tô me arriscando demais aqui. Nossa, o cara tá quase acabando o gen. Eu não vou pra lá não, velho. Tá maluco, mano. Tá, eu vou... Eu vou terminar o gen com esse cara então. Achei que ele pedece vir aqui, não veio. Vou terminar o gen com esse cara e vamos se curar, velho. Salve, salve, meguizada. Não, cara, eu não consigo enganchar ninguém ainda. Será que a gente consegue acabar o gerador a tempo? A mina não quis curar, velho. Será que a gente consegue acabar essa pemba, mano? Meu Deus. Ai, conseguimos, né? Se ele não vir pra cá diretamente. Só curar então, meguinha. Vambora. Pô, nenhum boom totemzinho pra nós, cara. Eu vou ter que botar esse boom totem. Ih, caralho. Ele vai vir aqui, mano. É, ele veio. Ele não camperou a mina não, velho. Ele veio pra cá, mano. É, ok. Eu vou tentar levar ele pro lonjão então, caso ele venha em mim. Vamos ver. Não, ele vai ficar na mina ali. Não faz sentido ele vir em mim. A não ser que ele queira muito me matar. Ele quer. Não acertou nenhuma. Perfeito. Eu vou conseguir pegar esse vault aqui. Não, ele vazou aqui. Ele prefiriu não ficar em mim pra voltar no gym agora. Ah, eu jurava que ele ia comitar bem pra sempre, tá ligado? E eu machucado ia dar bosta aqui pra mim, velho. Conseguiram salvar a mina. Perfeito, mano. Agora eu tenho que achar alguém pra me curar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ok. Ele tá ali na Micaela, mano. Opa. Megzinha, megzinha, megzinha. Por favor, agora você quer curar? Cura aí. Tô quase curado, mano. Nossa, obrigado. Finalmente alguém me curou, velho. Caralho, mano. Tava difícil. Nice. Perfeito, velho. Curados, curados. Ele tá aqui em chase com a mina na cheque. Ela vai morrer, velho. Falta umzinho pra ela morrer e morreu. Tá. Vou dar a volta por aqui. Aí tomei. Aí tomei hit, velho. Ó a bosta. Ele não vai me achar. Ele me achou. Meu Deus, velho. Ok. Tentar curar ela aqui. Não dá tempo de curar. Vou só vazar. Ele vai tentar pegar ela. Nossa. Nossa, não deu tempo, velho. Não, não deu tempo. Nossa, quer dizer, eu cheguei muito cedo, mano. Eu não acredito, velho. Não. Eu jurava que ia dar. Não sei como não deu, velho. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Caraca, mano. Ia ser lindo, velho. Ele pegou de uma forma que eu conseguia cegar, mano. Eu até errei o bagulho. Foi por um meio milésimo eu não consegui, velho. Eita, corre. Ele vai vir aqui. Ele vai muito vir aqui, mano. Ok. Ele quer muito eu. Vou dar a volta por aqui que ele perde. Ok. Eu vou reto pra cá. Vou voltar pra esse looping aqui. Salve a magizada. Ele não vai vir aqui em mim, não, velho. Vambora, vambora, vambora. Carai, mano. Quase que eu salvei aquela mina, velho. Ia ser engraçado não se eu salver ela. Ó, a porta tá 9 e 9 ali, velho. Eu acho que é GG, mano. Só que será que ele tá em chase com alguém agora? Ops. Foi mal aí. Peço perdão. Peço perdão aí, triqui, triqui. Tamo junto. Opa, ele não volta aqui, não. Meu Deus. Caramba, o cara tava salvando lá na terra, eu acho, mano. Eu toquei a palhite à toa, mas deu bom de qualquer forma. GG, família. É isso, mano. Todo mundo bem, velho. Ninguém vai morrer, não. Nice demais, velho. Eita, a mina deu até um mortal ali, filho. Ok, GG, triqui, triqui. Aie. GG. E não foi a lanterna inteira, inacreditável, mano. Tá maluco, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Meu Deus do céu. É uma pig. Ela botou esse mapa. Quer dizer, pig não, Freddy. Eu falei pig pensando em Freddy, mano. É o Freddy, ele botou esse mapa. Não sei qual a intenção dele. Eu só sei que ele provavelmente vai vir na gente. A gente já consegue pegar uma chase aqui. Vambora. Esse lugar aqui é ótimo pra dar chase, mano. É excelente mesmo, velho. Ok, eu vou fingir que eu vou pular insta. Agora eu pulo mesmo. Ele vai por lá, por lá. Ele vai descer por aqui. Eu vou tentar subir de novo, velho. Eu acho que eu consigo essa janela aqui, mano. Sem tomar o hit pra ele, eu acho. Acho que não também. É, não consigo não. Ai, que bosta, velho. Tentei pegar a janela, mano. Bom, vou só vazar daqui. Vou tentar pegar um looping aqui pra esquerda, mano. Que aqui é o melhor se fazer. Agora eu sei que eu tenho uma palite muito boa aqui, velho. Eu só vou voltar e vou dropar. Vou cegar ele, mano. Beleza, cega ele. Independente. Vamos ver se ele vai continuar na gente. Ele vai continuar na gente. Isso é bom, isso é bom. A gente tem que segurar ele o máximo que der aqui, mano. Ok, eu tenho um looping bom aqui. Vou contando aqui por fora, velho. Nossa, acho que eu nunca trouxe um vídeo jogando de serve nesse mapa aqui, viu, mano. Ok, ele deu um walkzinho dele. Dropa, vamos ver o que ele vai fazer. Ele só vai quebrar mesmo. Vamos dar a volta aqui por trás. Vamos voltar pra cá. E aqui eu tenho outra palite. Eu posso tentar dar uma volta por aqui. Eu espero que ele não veja que eu fiz isso. Ah, ele só vazou. Então vamos fazer gem, vai. Será que ele vem aqui, mano? Meu Deus, ele veio muito. Ele veio muito. Meu Deus, velho. Ele tem a arruinar agora que eu vi, mano. Caraca, ele veio pra caralho mesmo, mano. Vou pegar reto por aqui e vou tentar descer, mano. Ele vai dar a volta por aqui, talvez. Ele deu a volta. Vou ter que pegar essa palite daqui, velho. Essa palite daqui é safe do safe, mano. Vamos embora. Ele tem palite fake, eu sei disso. Ele não tem a poça, mano. Só dar a volta, beleza. Ele tentou dar duas voltas. Agora eu consigo dar mais uma volta aqui na mesa. Sem problema nenhum, velho. Vamos embora. Ah, ele quis dar a volta. Ok, vou dar a volta por aqui. Ok. Pula essa pemba aqui, pelo amor de Deus. Tá, ele vai querer só me lupar aqui agora, então. Ei, caralho. O cara me matou, velho. Nossa, deu bom, deu bom. Conseguimos conterar, velho. Talvez, mano. Agora eu vou descer. Imagina se ele cai lá embaixo com o dead ride. Ai, ia ser incrível, mano. Ia ser incrível. Ele vai dar TP ou não? Ele só vai fingir que vai dar TP. Ok, não tinha mais o que fazer, mano. Ele quebrou na hora certinha, velho. Triste. Por que que ele não dropou? What? Alô? Minha internet não caiu, não, velho. Tá tudo tranquilo, né? Gente. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, eu tava a ficar, irmão. Eu nem vi que tava procurando partida, filho. Eu botei procurar que eu nem vi, irmão. E é um blight, velho. Você tá maluco? Será que ele vem a gente no barbecue, velho? Tô com um corvinho. Olha só, mano, o bagulhinho aqui de vento. Eita, cara. Ele tá vindo aqui, mano. Não, ele vai na mina mesmo. Pera aí, acho que ele não viu ninguém, velho. Ah, ele só tá voltando no gancho, eu acho, mano. Caralho, que doideira, velho. Tá maluco? Já salvaram a mina. Meu Deus, velho. Ok, velho. Ok, mano. Já foram a opção. Ele voltou no gancho, mano. Será que a gente tenta pegar um flashlight, velho? Que ele já vai diretamente nessa mina. Talvez derrube ela muito rápido, velho. Eita, caralho. Vamos ver o que ele vai fazer. Que complicado, hein? Ok, velho. Eu fui pular pra salvar ela. A mina quitou, mano. Tamo junto, velho. Tomei hit aqui, obviamente. Vou só correr pra cá. Então, mano, a mina quitou. Ele vai vir aqui direto com poder, mano. Acho que a melhor opção é pular essa janela mesmo. Mas não sei se ele vai vir mais em mim. Acho que ele só vai vazar mesmo, é. Ele foi na mina lá. E vai deixar eu machucado só. Ou será que ele volta em mim? Não, ok. Ele foi lá na mina, velho. Caralho, o cara quitou, mano. Ele caiu e quitou, velho. Tá acontecendo isso muito, velho. Salve, salve. Me cura aí, de bobeirinha. Eita, o bicho vindo aqui. Sai fora, mano. Sai fora, velho. Você tá maluco, blitola? Ele vai pular. Ele vai pular, não. Ele vai quebrar o gerador. Vai chutar. Quebrar o gerador é ótimo. Quem me dera pra quebrar o gerador. Ele nunca seria feito. Ah, ele conseguiu esse hit. Não acredito. Era pra eu ter pulado direto, velho. Era muito pra eu ter pulado direto. Vou rodar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tentou dar mais de game. Ok, ele não conseguiu. Ok. Ele não conseguiu o bump, velho. Se pá, ele vai sair da gente agora só. Me cura aí de novo, miguinho. Mas, gerador finalizado, velho. Vambora, mano. Ele tá ainda em chase com a mina aqui, eu acho. Ele conseguiu derrubar ela, mano. Será que eu pego um flashlight? Não, ele olhou pra trás. O cara é esperto, né, mano? O cara é esperto. Ele olhou pra trás, velho. Brincando contigo, hein? Meu Deus. Isso aqui a gente já tá zoando, já. Ok. Ele tentou vir em mim direto, mas não deu. Não sei nem se isso vai dar certo, mano. Dá uma volta. Ah, ele conseguiu esse hit. Era pra eu ter cortado por dentro, mano. Que bosta. Eu vou tentar virar aqui, então. O cara já morreu, velho. É a bosta. O cara já foi de base, mano. Nice. Conseguimos prever o que ele ia fazer. Ele vai virar aqui. Vamos ver. Vou ir por dentro. Nice. Não to bem, voz. Não to bem. Beleza, velho. Será que eu já pulo o insta aqui? Vou pular insta. Independente, velho. Pulei insta. Tô nem aí, velho. Ok. Agora eu vou dropar essa pallet, mano. Quando eu sou maluco. Ok. Ele tentou me dar uma endgame ali, mas não deu certo. É bom que ele gastou todas as stacks dele agora, velho. Então, perfeito, mano. A mina tá ali no girador. Vamos ficar nesse looping aqui agora. Ele deve cortar aqui por dentro, exatamente. Ele não consegue esse hit. Não nesse dash que ele deu. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Perfeito, mano. Vamos dar a volta por aqui. Beleza. Dá pra dar mais uma voltinha, mas é arriscado ele dar a volta pelo lado ali, né? Se a gente fizer isso, mano. Au. Ok. Agora, com o Dead Harder, eu consigo pular? Meu Deus. Ok. Temos outra pallet aqui, mano. Eita, eita, eita. Meu Deus. O que aconteceu, mano? Pior que ele já tem um dash de novo, velho. Vou ter que virar aqui. Meu Deus. Ok. Caralho. A mina acabou o girador lá. Não. Ah, nossa, velho. Que ritmo mentiroso da Pemba, mano. Droga. Eita, caralho. Ele vindo. Ok. Pelo menos ela conseguiu o meu save. Nice demais, mano. Agora corre. Cada um pra um lado. Pelo amor de Deus, velho. Ele não vai vir em mim, não. Acho que ele só vai nela mesmo, né? Nossa, ela deu um fast vault. Eu meio que atrapalhei ele aqui, velho. Fast vault não. Ela deu low vault. Ele tentou vir em mim. Agora ele foi nela. Meu Deus. Vou tentar fazer girador. Ui, caralho. Achei que ele ia virar em mim com raiva de mim. Mas não. Ele só foi nela mesmo. Vou tentar fazer um girador. Só não sei onde tem girador, velho. Todos que eu tô vendo já foram feitos. Ah, tem um lá. Vamos lá, então. Ah, ela pulou do gancho. Nem ferrando que ela pulou do gancho, velho. Ele já derrubou ela. Será que ela vai ter DS, mano? Vamos ver. Nossa, ela se matou mesmo no gancho. O Blyde nem sonhava que eu tava aqui, mano. Acabei, ele vai vencer. O que eu fico agora? Olha lá ele vindo, olha lá ele vindo. Saiu o Dandinho? Como que ele não quer nada? Hatch aqui? Oh, podia estar, hein? Seria lindo. Ah, eu vou morrer. Ele vai usar o poder, mano. Eu não tenho mais recursos pra cá. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar e vir pra cá, velho. Ah, ele fechou já a hatch, mano. Não tem jeito, velho. Vou tentar abrir a porta aqui, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Abriu essa Pemba. Independente, velho. Ele viu, será? Ele viu, ele viu, velho. Já era. Não atudei, não atudei, não atudei. Ah, será que dá tempo de eu chegar? Ah, definitivamente não dá tempo. Ah, não atudei, Vlad. Não atudei, velho. Ok, ok. Vamos voltar pra cá. Ele não dropou a palha. Ah, quer dizer, ele quebrou sim, ele quebrou sim. Vou ter quem por aqui, eu vou cair. Não tem jeito, mano. Não atudei, não atudei. Ah! It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm loved